Poesia, raiz de água larga no rosto da noite, produto de pessoa inclinada a outro. Remanso que o riacho faz sobre o caule da unha, espécie de récita espantada que sai pelas fechas do homem. Designa também a armação de objetos lúdicos com o emprego de palavras, imagens, cores, sons, etc. Geralmente feitas por crianças, pessoas esquisitas, loucos e bêbados.